e vocês estão bem estão prontos com expectativa amém isso eu gosto assim com expectativa aí é bom em glória a deus hoje eu vou falar sobre domínio se você entendesse sobre o que é você ia falar aleluia mas daqui a pouco você vai entender amém aleluia vai gostar de receber a palavra hoje como sempre nós gostamos de fazer nós vamos praticar a mensagem hoje aleluia glória a deus queridos deixa eu dizer uma coisa pra vocês pra começar às vezes nós queremos conformar a nossa as nossas vidas e as nossas circunstâncias ou na verdade é o contrário conformar a palavra a nossa vida e as nossas circunstâncias às vezes nós queremos fazer isso pegamos a palavra e queremos conformar ela ah é assim mesmo ah não muda não ah não sei se vai dar certo não então nós pegamos a palavra de deus e tentamos conformá-la as nossas circunstâncias mas esse não é o certo o certo é pegarmos a nossa circunstâncias e conformá-las a palavra de de deus você sabe que a palavra de deus é a verdade não é mas ela não é a verdade algo distante é eu sei lá naquele lugar a palavra de deus é a verdade não não a palavra de deus que nós temos é a verdade e a palavra de deus como eu já falei antes ela muda os fatos ela muda as circunstâncias e por isso que nós temos que conformar a nossa vida a palavra de deus e não a palavra de deus a nossa vida nós temos que conformar nossas circunstâncias a palavra de deus e não a palavra de deus as nossas circunstâncias o que você quer dizer pastor é que às vezes nós queremos ouvir a mensagem só por ouvir mesmo bater o cartão na entrada da igreja e dizer domingo eu já fui para o culto amém aleluia mas não é assim você vem aqui adora ao senhor louva ao senhor e você recebe uma palavra para mudar a sua vida mudar a sua circunstância mudar o que está acontecendo com você se não for assim não tem sentido essa palavra se ela não pode mudar a sua circunstância para que ouvir a palavra para que pregar a palavra a bíblia declara paulo disse que a palavra de deus é o poder de deus para salvação transformação mudança a palavra de deus veio para mudar a nossa as nossas vidas para sempre amém vocês estão entendendo nós vamos por esse caminho hoje então nós vamos entender algumas coisas sobre domínio domínio abre a sua bíblia no salmos capítulo 8 salmos capítulo 8 aleluia aleluia se você não tiver bíblia não se condene ainda pode ler aqui comigo ok e vai receber do mesmo jeito mas se você quiser acompanhar na sua bíblia para ver se realmente está aí pode fazê-lo mas leia comigo ó senhor senhor nosso com magnífico em toda a terra é o teu nome pois expuseste no céu a sua majestade da boca de pequeninos e criança de peito suscitas de força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e vingador quando contempla os teus céus quando contempla os teus céus a obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabelecestes que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites fizeste-o no entanto por um pouco menor do que deus e de glória e de honra o coroaste de novo esse versículo fizeste-o no entanto por um pouco menor do que deus e de glória e de honra o coroaste segura só um pouquinho eu já vou terminar o texto só para dizer sobre essa parte algumas bíblias está escrito ali no lugar de deus está escrito anjos dizendo assim um pouco menor do que os anjos o fizeste algumas pessoas quando traduziram isso eles tiveram medo de colocar deus ali então eles colocaram eles acharam melhor colocar anjos mas no grego original a palavra era literalmente deus olha elohim não é deus elohim então alguns tradutores eles olharam para elohim é por isso que nós temos que olhar para várias versões mesmo porque às vezes acontece isso você olha se você fosse olhar no original você saberia porque você sabe que elohim é deus elohim não é anjo então o original diz exatamente o que está ali fizeste-o no entanto por pouco menor do que deus e de glória e de honra o coroaste próximo deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos da tua mão e sob seus pés tudo quando lhe puseste vou ler de novo este é esse domínio que eu estou falando é sobre isso deste-lhe domínio 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 deste-lhe domínio Deus é o que davi está falando o salmista está falando Deus deu domínio ao homem sobre as obras das tuas mãos e sob ou debaixo de seus pés tudo lhe puseste ovelhas e bois e todos e também os animais do campo as aves dos céus os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares pai eu te dou graças pela tua palavra e te dou graças pelo que o senhor vai trazer para nós hoje aqui pelo que o senhor vai mostrar para nós hoje aqui aquilo que o senhor vai falar e nós vamos receber obrigado espírito santo pela inspiração obrigado espírito santo pela palavra de hoje à noite no nome de Jesus domínio essa palavra me chama a atenção do que se trata do que davi está falando porque davi nesse texto ele está expressando que ele está muito admirado pela maneira que deus vê o homem a maneira que deus criou o homem e a maneira que deus fez com que tudo ficasse sob o domínio do homem então ele está dizendo ah senhor 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 nosso quando vejo os teus céus obras dos teus dedos a lua e as estrelas que o senhor preparasse eu fico olhando tudo isso e eu fico perguntando para mim mesmo o que é o homem para que o senhor se lembre dele e o que é o filho do homem para que o senhor o visite fizeste-o no entanto um pouco menor do que deus e de glória e de honra o coroaste deste-lhes domínio sob as obras das tuas mãos domínio 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 é supremacia em dirigir e governar as ações de outrem pela imposição da obediência é dominação império direito reconhecido de propriedade e supremacia de um indivíduo ou indivíduo sobre outros controle de força de natureza força de emoções ou ser controlado por tais forças ou ser controlado por tais forças conhecimento seguro e profundo direito legal de propriedade sobre alguma coisa qualquer bem imóvel principalmente qualquer bem imóvel ou principalmente imóvel ou propriedade território extenso que pertence a um indivíduo ou estado possessão território ocupado por estado estrangeiro ocupação possessão domínio 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 Deus deu ao homem domínio sobre as obras das suas mãos eu quero olhar mais um texto em Gênesis 3 versículos Gênesis capítulo 1 versículo 26 fala basicamente as mesmas coisas mas eu quero ver com vocês também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos multiplicai-os enchei a terra e sujeitai-a enchei a terra e sujeitai-a dominais sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra as obras de Deus aqui na terra estão sob o domínio do homem domínio nós temos domínio e quando nós começamos queridos é por isso que eu disse assim às vezes nós estamos pegando as nossas circunstâncias problemas e estamos tentando fazê-lo a palavra de Deus se conformar a ele ou a eles mas quando nós começarmos começarmos ou se nós começarmos a entender a palavra de Deus as circunstâncias os problemas não serão vários para a palavra de Deus mas nós precisamos entender o que ele nos deu como ele nos fez o que nós temos e às vezes nós não entendemos para mim tentar mostrar isso eu quero mostrar para vocês algumas coisas que vai despertar em vocês ou despertar em nós o que nós temos eu vou mostrar algumas coisas na palavra de Deus por exemplo em Mateus capítulo 8 versículo a partir do versículo 5 eu quero mostrar essa história para vocês Mateus capítulo 8 versículo 5 Tendo Jesus entrado em Cafarnaum apresentou-se-lhe um centurião implorando Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse eu irei curá-lo próximo mas o centurião respondeu Senhor não sou digno de que entres em minha casa mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado pois também eu sou homem sujeito à autoridade tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem e a outro faz isso e ao meu servo faz isso e ele o faz ouvindo isto admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta digo-vos que muitos virão do oriente do ocidente e tomarão lugares a mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes o que está acontecendo aqui? um homem gentil sem aliança com Deus ele era um centurião romano ele chega para Jesus como você conhece a história mas eu vou só reprisar falar para você lembrar senhor o meu criado está lá em casa paralítico e ele está atormentado e Jesus disse eu vou curá-lo ele disse não senhor não precisa eu não sou digno de que entres na minha casa eu quero que o senhor apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado porque eu também sou homem sujeito a autoridade aqui tem algo poderoso eu também sou homem eu também eu também sou homem sujeito a autoridade e tenho soldados das minhas ordens em primeiro lugar nós precisamos entender e o Vinícius que serviu o quartel ele entende bem você só tem autoridade ou só pode ter autoridade se você estiver debaixo de autoridade se você estiver debaixo de autoridade esse é um ponto o outro ponto é que os soldados essas pessoas ele um centurião por exemplo eles entendem muito bem de autoridade não é assim Vime você serviu o quartel e era assim não é? eles entendem muito bem de autoridade e ali ele está falando sobre autoridade ele disse senhor em primeiro lugar ele chama Jesus de senhor manda com uma palavra e o meu rapaz será curado porque eu também sou sujeito a autoridade tenho soldados das minhas ordens quando eu digo a este vai ele vai quando eu digo ao outro vem ele vem e eu digo ao meu servo faz isto e ele o faz e a Bíblia diz queridos não perca a palavra hoje porque pode abençoar demais a sua vida a Bíblia diz queridos que Jesus admirou-se da fé dele ficou admirado admirado da fé de um gentil e tem outra coisa Jesus tinha dito que ele veio para a casa de Israel ele tinha falado e era nesse tempo ainda para ninguém mais se não para aqueles que são da casa de Israel quer dizer um gentil não tinha parte com isso mas um gentil que reconhece a autoridade você consegue tocar a Deus com fé queridos se você tiver fé não importa quem você seja você consegue tocar a Deus e se você entender de autoridade se você entender de autoridade agora veja veja o que está acontecendo aqui ele está dizendo que ele também está debaixo de autoridade e que ele tem autoridade e é fácil discernir qual autoridade ele está falando porque ele disse assim eu tenho soldados as minhas ordens mas em se tratando de Jesus do que que ele está falando que Jesus é Senhor é Senhor do que? sobre o que? você percebe que é sobre em primeiro lugar circunstância porque são circunstâncias que estão ali não é? e ele está apresentando para Jesus o que? porque o meu criado jaz em casa paralítico ponto número 1 e violentamente atormentado essas são as circunstâncias que ele apresenta para Jesus então assim problemas mesmo ele apresenta problemas para Jesus e ele disse assim ó mas sabe Jesus sobre sobre essas circunstâncias essas enfermidades ou sobre esse tormento eu sei que o Senhor tem autoridade então se o Senhor liberar uma palavra de autoridade estes ou estas que estão prendendo o meu criado mantendo ele preso cativo doente atormentado eles vão deixá-lo o que que eu estou dizendo para você? autoridade veja isso queridos veja isso imagina que eu chegasse na sua casa e por acaso eu não sei como você vai conseguir imaginar isso mas vamos tentar imagina que eu tenho dois porcos não são muito grandes imagina só dois porcos ok eles estão aqui amarrados na coleira igual cachorro e eu chego na sua casa ok com os meus porcos e eu entro na sua casa na sala limpinha que você acabou de limpar o seu carpete está maravilhoso e eu pego o meu porco e eu ponho ele sentado ali no seu tapete e eu sento no seu sofá e um deles pula para cima do seu sofá que acabou de chegar faz duas semanas que você comprou então eles sentam ali no seu sofá e como você iria me receber talvez você iria olhar e falar assim é o pastor então vamos amenizar um pouco não não se eu conheço algumas pessoas algumas mulheres elas iam me pôr junto com os porcos para fora mas só para você poder tentar pensar no que eu estou dizendo você de verdade mesmo que você fosse muito delicada ou delicado você não ia convidar a gente ou pelo menos os meus sei lá não dá pra vocês entendem né tá bom vamos imaginar que não fosse eu fosse só aquela pessoa que você gosta só um pouco não não gosta muito gosta só um pouco e ele chegasse na mesma cena da mesma forma com aqueles dois porcos chegasse na sua casa e sentasse no seu sofá como eu falei os porcos pulasse para cima do seu sofá eles já fizeram uma bagunça no seu carpete como você se comportaria bom nós falamos de uma alguém que você gosta pelo menos um pouco mas vamos pensar naquela pessoa que você não gosta a aquela que você não gosta ok por acaso ela chegou porque você não iria abrir o portão vamos imaginar Renata que o portão por acaso estivesse aberto lá na sua casa e aquela pessoa que você não gosta eu não sei se tem mas vamos pensar que tem e eles entraram no portão e eles subiram por acaso e eles chegaram bem lá na sua sala que estava limpinha e um deles começou a cheirar a fruteira e ele sentiu o cheiro na geladeira e ó abriu a geladeira porque os animais são inteligentes não é e aí ele começou a mexer na geladeira você convidaria aquela pessoa que você não gosta pra entra no quarto também você falaria assim agora entra ali no quarto sim ou não pensa um pouquinho pra onde eu estou indo calma lá que nós vamos entender nós entendemos bem com as figuras com os exemplos nós entendemos bem assim a bíblia diz que Deus deu para nós domínio autoridade nessa terra as coisas tem vindo contra nós tem entrado na nossa casa entrado no nosso portão entrado para dentro da nossa sala sentado as coisas sujas sujas mesmo porcas tem pisado no nosso carpete tem sentado no nosso sofá e muitas vezes ainda tem entrado nos nossos quartos subido nas nossas camas e nós estamos quietos e não estamos fazendo nada temos autoridade mas nem sabemos que temos não estamos usando o que nós temos e não estamos fazendo nada o diabo e toda a sua bagunça está por aqui bagunçando a nossa casa bagunçando a nossa sala bagunçando o nosso quintal bagunçando a nossa cama mexendo na nossa geladeira e nós não estamos fazendo nada temos autoridade mas nem sabemos muitas vezes que temos está lá o salmista admirado oh Senhor oh Senhor Senhor nosso Senhor maravilhoso ele está maravilhado pela maneira com que Deus vê o homem ele diz ainda o Senhor criou os céus as estrelas o Senhor criou essas belezas e eu fico olhando para o Senhor assim pensando o que é o homem para que o Senhor se lembre dele mas o Senhor nem se importa com isso e o Senhor pegou tudo que o Senhor criou e deu para ele dominar sobre todas as obras das suas mãos e por outro lado eu estou contando uma história para você de alguém que chega diante de Jesus alguém que tem um problema em casa não, não é um problema assim que se pode ver no natural a não ser o homem está paralítico mas ele chega diante de Jesus com uma causa e ele diz assim olha Jesus o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado e Jesus diz eu vou curá-lo ele diz não Senhor eu não sou digno de que entres lá não na minha casa não precisa eu só preciso que o Senhor diga uma palavra aí a pergunta vem por que? aí ele responde rapidamente porque eu também sou homem sujeito a autoridade quando Jesus esteve por aqui e ele falou com a figueira nunca jamais como alguém fruto de ti e a figueira foi amaldiçoada como nós sabemos quando Jesus esteve por aqui e ele disse para a tempestade acalma-te acalma-te vento e mudece e Jesus virou para os discípulos e disse vocês não tem fé? eu gostaria de perguntar para Jesus o Senhor não está pensando que eu poderia fazer isso ele se viraria para mim e diria é o que eu estou tentando dizer para você aí eu perguntaria para ele de volta mas por que Senhor? ele diria deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos e tudo lhe puseste debaixo dos seus pés o que que você está falando pastor? eu vou repetir de novo a minha primeira fala de quando eu peguei as vezes nós estamos querendo conformar a palavra de Deus a nossas circunstâncias mas nós tínhamos que pegar nossas circunstâncias e conformar elas a palavra de Deus o que a palavra de Deus diz? a palavra de Deus diz que nós temos domínio mas nós fazemos que nem sabemos que temos domínio e os porcos estão entrando nas nossas salas mijando nos nossos carpetes fazendo cocô nos nossos carpetes e nós estamos olhando para eles e pedindo socorro alguém me socorre não não esta é a sua sala este é o seu quarto esta é a sua casa este é o seu domínio então no seu domínio quem manda é você no seu domínio quem manda é você você vamos voltar na história de Marcos se Jesus está ali o centurião vem para pedir uma cura para ele de uma pessoa que está em casa violentamente atormentado e Jesus vai curá-lo ou quer ir curá-lo e ele diz não precisa manda com uma palavra e o final da história é que Jesus diz vai vai porque ele já está curado por causa da sua fé a sua declaração de fé eu estou tentando mostrar para você eu fiz assim um paradoxo com essa história eu estou tentando mostrar algo para você circunstâncias também nessa terra estão debaixo do domínio do nosso domínio deixa eu lembrar você talvez você esteja pensando mas ele era Jesus a bíblia declara em filipenses capítulo 2 que Jesus esvaziou-se de toda autoridade de toda glória ele continuava sendo Deus mas ele se esvaziou de toda plenitude de Deus e veio aqui na terra como homem e como homem ele estava dominando sobre todas as circunstâncias ele ainda não tinha recebido um nome que está acima de todos os nomes ele iria receber mas ele ainda não tinha recebido porque ele ainda não tinha morrido e ressuscitado e no entanto o mesmo assim Jesus operando como um homem estava vivendo na terra como um homem da maneira que deveria ser eu e você domínio 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 nós temos algo e não sabemos que temos é por isso que Jesus dizia homens de pequena fé porque duvidar ouça queridos eu sei que existe as doenças e eu sei que existem as doenças psicossomáticas também eu sei que elas existem elas são reais mesmo tão reais como qualquer enfermidade e doença mas eu quero te dizer que o que está acontecendo é que o escravo está dominando os senhores ao passo que deveria ser os senhores dominando os escravos vocês entenderam o que eu falei? sabe porquê? eu vejo um monte de pessoas cristãos eu estou falando com cristãos ok queridos? cheio de auto comiseração e quando eu euzinho aqui ó começo a pregar sobre as pessoas estarem vencendo todas as doenças inclusive depressões eles ficam mais ainda cheios de auto comiseração como se eu tivesse dó deles ai você não tem dó de mim pastor dó de você? dó de você? a minha mãe costumava dizer uma frase você não pode colocar a carroça na frente dos bois mas tem uma outra frase até irônica me ajuda ai Vini que as pessoas costumam falar uma frase irônica que elas falam sobre quando o servo está tentando dominar o senhor alguém lembra? que as pessoas costumam usar na ironia mesmo como que é? ou uma delas pode ser essa o poste mijando no cachorro sim sim vale essa também você consegue imaginar isso? você consegue imaginar? você não tem dó de mim pastor? você não tem dó de mim? é isso que eu quero dizer sobre quando nós estamos tentando pegar a palavra de Deus e conformar ela a nossas circunstâncias é sobre isso que eu estou falando mas não só a causa da depressão não qualquer circunstância da sua vida a Bíblia diz tudo lhe pusestes debaixo dos seus pés e se você quiser mais ainda porque eu estou falando do homem criado e Jesus nem tinha morrido e ressuscitado mas veja Filipenses capítulo 2 versículo 5 aleluia vocês estão me acompanhando então? está dando para entender o que eu estou pregando hoje? entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou soberanamente ele deu um nome que está acima de todos os nomes para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Jesus não satisfeito nos deu para nós nos deu a nós o nome dEle para usarmos o nome dEle e sob ou debaixo do nome de Jesus estão todos que estão nos céus na terra e debaixo da terra demônios todos os espíritos malignos todas as circunstâncias estão debaixo do nome de Jesus e quando você falar o nome de Jesus tudo vai se sujeitar tudo vai lhe obedecer tudo vai estar debaixo de você então você pode se virar contra a circunstância você pode se virar contra o problema contra as doenças e enfermidades pode se virar contra a pobreza, a miséria, a maldade você pode se virar contra eles e dizer em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus quem poderá contra o nome de Jesus nós somos a igreja e nós temos autoridade nós temos autoridade que autoridade? não precisa ir na minha casa não não precisa ir na minha casa não manda com uma palavra ouça as circunstâncias tem as circunstâncias tem mais medo do que de você do que você pode pensar elas estão tremendo de medo mas enquanto você não sabe ela pensa vou enganar mais nós temos domínio nós temos domínio nós temos domínio nós temos domínio domínio queridos eu convido você eu convido você a usar o que você tem e mudar as circunstâncias adversas da sua vida dizer para elas como será como deve ser como deve acontecer o que vai acontecer as pessoas dizem mas o diabo o diabo veio contra mim o diabo veio contra mim quem? o diabo quem é o diabo? quem é o diabo? sabe o diabo? sabe o diabo? eu estou falando da antiga serpente eu estou falando daquele mesmo do chefe dos demônios sabe ele? um anjo vai pegar esse diabo vai amarrar esse diabo e derrotá-lo está em Apocalipse? está em Apocalipse? um anjo não Deus? não não Jesus? não não preciso não o Espírito Santo? também não um anjo e você tem medo do que? a Bíblia diz que você foi feito por um pouco menor do que Deus e nós temos autoridade sobre o diabo sobre tudo aquilo que ele apronta tudo aquilo que ele faz tudo aquilo que ele causa nós não podemos deixá-lo nos oprimir não podemos deixá-lo deixar com que ele nos deixe encurralado apertado e a gente como se não soubesse o que fazer eu não sei o que fazer alguém pode me ajudar alguém pode me tirar daqui manda somente com uma palavra somente com uma palavra olha querido e querida a depressão tem um nome chama ela pelo nome quando ela estiver batendo na sua porta com os porcozinhos dela tentando entrar na sua sala chama ela pelo nome e diga você não vai entrar na minha sala ela está limpa e continuará limpa os problemas que estão oprimindo você os seus filhos a sua mulher o seu marido os problemas que estão atacando a sua família diga você não vai entrar na minha casa e eu te mostro a partir de agora quem é que tem autoridade precisamos 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 pegar essa palavra e ter ela como verdade está na bíblia está lá está lá e nós estamos com medo está na palavra e nós estamos tremendo de medo por quê? porque muitas vezes não estamos acreditando no que estamos lendo no que estamos ouvindo pelo amor de Deus pelo menos me dá atenção hoje à noite e a sua vida mudará sabe? os pregadores pregam pelo Espírito e dão a mensagem que o Espírito Santo quer dar para a igreja ungidos pelo Espírito Santo para falar o que você precisa ouvir deste-lhe domínio deste-lhe domínio eu estou com vontade sabe do quê? e eu acho que alguns de vocês também estão já eu estou quando eu ouço uma palavra como essa sabe? eu estou ouvindo tanto quando você está ouvindo essa palavra também dias atrás eu estive pregando aqui dois domingos eu acho sobre os anjos não foi? e agora estou falando com você sobre a autoridade que nós temos agora ouça o que eu vou te dizer quando eu preguei sobre os anjos eu mostrei para você que eles são aqueles que servem a nós e olha o que o cinturião diz pois eu também sou homem sujeito a autoridade e tenho soldados as minhas ordens eu digo a este vai ele vai eu digo a outro vem ele vem eu digo ao meu servo eu digo ao meu servo faz isto e ele o faz temos soldados as nossas ordens lembra que eu falei quando Jesus estava lá para ser preso para depois ser crucificado e Pedro cortou a orelha do malco ele colou de volta a orelha no lugar ele disse você não sabe que eu poderia pedir aqui doze legiões de anjos e eles viriam doze vocês lembram dos cálculos que nós fizemos números e tal lembram disso? doze legiões de anjos haha nós não vemos mas certa vez estava Eliseu e o seu moço ali e ele como um profeta ele revelava para o rei dele os segredos do exército de inimigo do rei lá que era contra eles e o rei de lá o rei do outro lado ele queria matar quem é que estava entregando eles quem estava entregando os segredos e alguém se levantou não rei não, 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 não não é isso rei do lado de lá tem um profeta e tudo o que o senhor fala no seu quarto esse profeta ouve e ele conta lá para o rei dele então o rei armou um grande exército e falou vamos pegar esse profeta e eles foram cercaram um grande exército cercaram a casa de Eliseu e o moço de Eliseu foi até lá fora para pegar uma água quando ele se deparou com um exército cercando eles e ele entrou e disse Eliseu você não sabe estamos fritos parece alguns crentes não parece? estamos, agora já era não tem saída mais não tem mais jeito e que que Eliseu disse? Senhor abre os olhos dele para que ele veja e Deus abriu os olhos do moço e quando eles estiveram olhando havia muito mais anjos ali e Eliseu disse só uma palavra ele disse Senhor cega eles e todos eles ficaram cegos e Eliseu pegou todos eles e levou e colocou ele diante do rei e de todos os soldados que eles tinham e agora e agora pode abrir os olhos deles e eles viram onde eles estavam deram comida para eles agora volta para o seu rei vai embora você acha que você está com problema? espera até o seu inimigo ver o problema que ele se meteu quando se meteu com você espera até o seu inimigo ver que problema ele se meteu quando ele se meteu com você eu não sei se você se alegrou mas eu vou repetir espera até o seu inimigo ver com quem ele se meteu e o problema que ele se meteu quando ele se meteu com você ele não sabe com quem ele está falando Ele não sabe com quem ele está mexendo Ele não sabe com quem ele está mexendo Ei, nós somos aqueles que a Bíblia diz Que o Salmo diz Oh Senhor, Senhor nosso O Senhor deu a nós Domínio, poder, autoridade Nós temos autoridade Tudo colocasse debaixo dos nossos pés Ei Aleluia Aleluia Oh Você está entendendo a palavra hoje aqui? Você está entendendo a palavra hoje aqui? Aleluia Ei 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 Aleluia 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 Eu vou ler Efésios capítulo 1 versículo 17 Aleluia E depois que eu leio isso daqui Nós vamos para cima Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos conceda Vos conceda espírito de revelação E de sabedoria No pleno conhecimento dele Próximo Iluminados os olhos do vosso coração Para saber Qual é a esperança do seu chamamento Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder O qual exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais Acima de todo principado E potestade E poder E domínio E de todo nome que se possa referir Não só no presente século Mas também no século vindouro E pôs Todas as coisas Debaixo dos pés E para ser o cabeça sobre todas as coisas O Deus a igreja Ouça Eu já vou terminar Mas ouça aqui Paulo não está orando Para a igreja receber esse poder Não, não foi o que eu li Paulo está orando Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Glória Vos dê em seu conhecimento Espírito De sabedoria E de revelação No vosso entendimento Ele disse antes que eu esqueci de falar Tendo iluminado Ou iluminando Os olhos do vosso entendimento Para que vocês possam ver Põe o versículo 20 de novo Versículo 20 Errei Que poder O qual ele exerceu em Cristo Ressuscitando-o Dentre os mortos E fazendo Sentar-se A direita Nos lugares celestiais Próximo de novo Acima de todo o principado Potestade Poder Domínio De todo nome que se possa referir Não só no presente século Mas também no vindouro Pôs todas as coisas Debaixo dos pés Você vê que ele não fala Debaixo dos seus pés Ele fala Debaixo dos pés Dos pés Para ser o cabeça Sobre todas as coisas O Deus a igreja Você sabe que ele é o cabeça Nós somos o corpo Ele é o cabeça Nós somos o corpo Ele é o cabeça Nós somos o corpo Ele pôs todas as coisas Debaixo dos pés Dos pés Da igreja Nós somos a igreja Nós somos a igreja Pôs todas as coisas Debaixo dos pés E para ser o cabeça Sobre todas as coisas O Deus a igreja A igreja está acima De todas as coisas A igreja tem domínio A igreja tem autoridade A igreja tem autoridade Para que ouvirmos Pregações como essa E saímos como Se não tivesse ouvido Nada Não O que que está Te oprimindo O que que está Te afligindo O que que está Mantendo domínio Sobre você Que poste é esse Que está mijando No cachorro Que carroça é essa Que está colocada Na frente dos bens Pois Vamos acabar com isso Hoje a noite Fica de pé Fica de pé Aleluia 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 Queridos Ouça Eu não sei se você Acha que você Precisa convencer A Deus Para alguma coisa Por exemplo Tem pessoas E eu fiquei assim Há anos atrás Nunca mais acontecerá Isso comigo Tem pessoas Que estão tentando Convencer a Deus Para ele abrir Uma porta de emprego Para elas Um dia Um dia Deus Disse para mim Graças a Deus Que ele fez isso Eu dei tudo Para você E você Você acha Que eu te negaria Um emprego Eu dei Jesus Uma vida melhor Ao invés de vivermos Uma vida melhor Estamos Pendurados Ele nos deu tudo Nos deu Jesus Foi machucado Foi ferido Foi oprimido Foi castigado Separou de Deus Para que hoje Você esteja Se sentindo só Afligido Com depressão Caído Magoado Ele nos deu tudo Nos deu tudo E de que valeu Ele nos deu tudo Sendo que nós Hoje estamos vivendo Como se não tivéssemos Nada Deste-lhes domínio Sobre as obras Das tuas mãos E sobre os teus pés Tudo lhe puseste Circunstância Você vai mandar Com uma palavra E ela vai te obedecer Porque ela reconhece A autoridade As circunstâncias As adversas Reconhecem A autoridade Aleluia Vamos adorar E depois nós vamos orar